Fica de conchinha arredando a calcinha, quero dar Beijo na tua boca arranhando tua nuca te instigar Me dá um carinho, tapa no bundão Cê tá merecendo e eu não nego não Fiquei pelada no FaceTime até tarde Maquiagem só fez um topless, cê sabe Recadinho no espelho depois do chuveiro deixei pra você Pra que fazer tão gostoso esse filho da puta vai me enlouquecer Então velho Malvado te pego firme com força, não faz ser fácil De lado bebê empine, tão fácil faz o encaixe Caralho, aí novinha tu tem muita habilidade De quatro tu pede soca que eu te empurro com vontade Malvado te pego firme com força, não faz ser fácil De lado bebê empine, tão fácil faz o encaixe Caralho, aí novinha tu tem muita habilidade De quatro tu pede soca que eu te empurro com vontade Vai me testando pra ver se eu vou me apaixonar Eu tô gostando, olhando seu corpão suar te namorando Vamos ver no que vai dar Fiquei pelada no FaceTime até tarde Maquiagem só fez um topless, cê sabe Recadinho no espelho depois do chuveiro deixei pra você Pra que fazer tão gostoso esse filho da puta vai me enlouquecer Malvado te pego firme com força, não faz ser fácil De lado bebê empine, tão fácil faz o encaixe Caralho, aí novinha tu tem muita habilidade De quatro tu pede soca que eu te empurro com vontade Malvado te pego firme com força, não faz ser fácil De lado bebê empine, tão fácil faz o encaixe Caralho, aí novinha tu tem muita habilidade De quatro tu pede soca que eu te empurro com vontade De quatro tu pede soca que eu te empurro com vontade Amém